Música Para agradecer ao governador Flávio Dino por cada uma das tantas importantes obras que ele fez em nossa cidade nesse seu tempo de governo sempre ao lado respeitando e sendo respeitado colaborando e tendo a colaboração do vice-governador Carlos Brandão é a última vez que Flávio Dino vem a Colinas na condição de governador virá outras tantas vezes com certeza para outras missões e esta é a última solidariedade que o Brandão vem aqui como vice-governador da próxima vez estará aqui conosco como governador do Maranhão e quero dizer a homenagear o Flávio Dino ao nosso vice-governador Carlos Brandão e dizer aqui com o testemunho dos conterrantes em primeiro lugar, meu tio o próximo governador Brandão acumulou nesses tempos ao lado do governador Flávio Dino uma experiência que se juntou àquilo que ele já tinha antes e que portanto os maranhenses todos os colinenses todos podem ter certeza que o Maranhão com o Brandão seguirá no rumo certo dando continuidade a essas obras estruturantes e tão importantes para melhorar as condições do nosso povo governador e vice-governador para nós colinenses hoje é uma honra recepcioná-los todos vocês aqui às margens do nosso Rio Tapecura e ainda mais inaugurando essa grande obra essa Avenida Beira-Ria Avenida Orléans Brandão e foi feita no passado pelo ex-prefeito José Henrique Brandão mais qualidade de vida para o povo de Polinas e também um ponto turístico não só para os adultos mas para as crianças também se divertirem aqui nesse lugar eu tenho um compromisso com o povo do Maranhão eu tenho um compromisso para dar continuidade a esse governo considerado o melhor governo do Brasil isso avaliado por o Brasil inteiro dizer que voltar ao nosso município é sempre uma noção local onde eu falei que nós estamos com o nosso umbigo enterrado mas mais emoção é ver a restauração dessa Avenida que leva o nome do meu pai restauração dessa Avenida que será um ponto turístico para você praticar esporte caminhada exercício físico e além de tudo fazer aqui o encontro das famílias serei governador do Sertão serei governador da Baixada serei governador da região Tocantina serei governador do Baixo Palaíma serei governador do Mearim e sim serei governador de todo o Maranhão estou muito feliz em ter trazido tantos benefícios à nossa cidade através do Márcio Géi do governador Flavio Dino o meu empenho mas quero deixar aqui uma luzinha acesa que dias melhores irão pela frente a partir do dia 31 de março do Maranhão um grande abraço viva Paulina viva Maria entre mim e o Brandão minha querida companheira Valmira existe uma palavra muito forte que é lealdade lealdade e essa é a razão pela qual eu estou claro com saudade óbvio saudade do Palácio nenhuma saudade do poder zero saudade que eu tenho é a saudade de como governador poder fazer coisas boas para a população todos os dias imagina vocês você vem remando aqui no meio do rio Tapecuru e rema contra a correnteza enfrenta a dificuldade e chega lá na frente o barco a canoa para você entrega para mãos inexperientes para mãos que não sabem conduzir o barco aí é que você fica triste eu no dia 31 vou entregar esse imenso barco esse imenso navio que é o Maranhão e tenho absoluta certeza que o novo comandante Carlos Brandão vai continuar a navegação na direção própria comparar o período de sete anos atrás e comparar com agora e olhar olhar com os olhos limpos olhar com o coração puro e olhar a maternidade olhar o hospital da criança olhar as praças olhar o restaurante popular olhar a Detran olhar essa bela avenida olhar as políticas sociais olhar a ambulância as viaturas policiais olhar o IEMA olhar os investimentos na educação e comparar e aí julgar melhoramos? avançamos? claro que sim muito bonito é muito bom para nossas crianças se divertir a gente vir fazer caminhada é muito bom é um lugar novo muito bom para a gente passear o nosso governador Flávio Dino a nossa prefeita Valmira o vice-governador Carlos Brandão e muito obrigada por dar esse ponto maravilhoso para a colina e vai para a colina e vai